A Rolândia tem um potencial turístico muito grande e é um turismo diversificado. Nós temos aqui na nossa cidade o turismo religioso, o turismo gastronômico, o turismo rural. Com esse plano de turismo, hoje a Rolândia tem um norte para a gente unirmos as entidades, unir o poder público, os investidores que já investem em turismo na nossa cidade e começar a explorar esse guia, esse manual que foi nos deixado, um trabalho realizado através da nossa secretaria, junto com a nossa turismóloga, a Flávia Galbeiro, aqui no município, um trabalho realizado junto com o pessoal do SEBRAE. Então eu acredito que Rolândia, com tudo que tem para ser explorado, vamos ter aí nos próximos anos um público muito grande visitando a nossa cidade. Com certeza a comunidade respira um novo ar, eu acho que isso vem resgatar a autoestima dos rolandenses e trazer um público de fora também para trazer esse resgate da autoestima, injetando na nossa economia e que a nossa cidade esteja cada vez melhor, mais agradável e preparada também para receber esses turistas. Queria desejar um feliz Natal a toda a população de Rolândia, a toda a nossa região, que o verdadeiro sentido Natal, o Filho de Deus, Jesus Cristo, esteja em cada lar, em cada família e que principalmente nesse Natal, todas as famílias tenham aí o alimento, tenham a saúde, tenham a paz e que o próximo ano seja um ano de realizações, um ano mais próspero, um ano mais feliz para todos. Rolândia é uma cidade fantástica, ela tem muitos atrativos turísticos, principalmente culturalmente falando, a parte gastronômica é muito dinâmica, existem muitas etnias que influenciam, principalmente a Alemanha japonesa, mas assim, Rolândia tem potenciais turísticos enormes e que só basta uma certa organização. Então esse plano de turismo ele vem justamente para que a gente direcione a organização do turismo aqui no município. E aí esse trabalho foi feito com muitas pessoas da comunidade, conselhos de turismo, conselhos de cultura, então é um trabalho bem completo que vai ajudar aí a gente a dar prosseguimento no trabalho em 2017. Muito obrigada! Sim, é maravilhoso porque nesse movimento das políticas públicas, do turismo, nós conseguimos reunir muitas pessoas, muitos talentos e habilidades. Então há uma troca mútua, há um aprendizado mútuo e com resultados, como foi agora a entrega do plano de turismo aqui de Rolândia, realmente um resultado final repleto de vários talentos e com diversas opiniões em prol do crescimento das cidades. O que fica como resultado desse trabalho nos deixa absolutamente felizes porque é algo prático e é algo que vai fazer a diferença na vida da comunidade. Talvez esteja aí o maior legado, sim. E não sabe muitas vezes como fazer com que este atrativo, ou até mesmo as habilidades, os talentos da comunidade, possam se tornar atrativos para pessoas de fora. Então essa transformação é muito interessante. Muito obrigada a nós todos! Hoje o SEBRAE e a Secretaria de Cultura e Turismo entregaram o Plano Municipal de Turismo, e que é uma ferramenta, é o primeiro passo para que se organize o turismo aqui na cidade de Rolândia. Rolândia tem um potencial muito grande turístico, tem muitas áreas muito bonitas, muito as fazendas, as rotas, os roteiros, enfim, a área de gastronomia. Então o que faltava era organizar, colocar isso. Tem muitos pontos isolados, muitas pessoas que fazem o turismo, a cultura, o artesanato de maneira isolada, e agora com essa ferramenta isso se organizou e agora é só dar sequência. E com o apoio do município, o município, a administração pensa da mesma maneira, pensa que o turismo é um potencial gerador de receitas, de recursos, de empregos, e que depende da gente, nós queremos sim fazer de Rolândia uma cidade, um polo atrativo de turistas e que gerem receita para o nosso município. Hotéis, restaurantes, pousadas, enfim, o que a estrutura nós temos, e uma boa parte dela a natureza nos presenteou. Então agora que a gente tem, como eu falei, só faltava organizar isso, para que a gente, vamos colocar entre aspas, que a gente vendesse esse produto para fora de Rolândia, para outras cidades, para outros estados, e de repente, como você falou mesmo, por que não para fora do país? Pois é, a gente chega no final do ano, um ano difícil, um ano que começou ruim para Rolândia, com aquelas chuvas de janeiro, e que a gente tentou agora, no final do ano, oferecer para a população, no final do ano, um pouco mais alegre, mas a gente não podia deixar o ano terminar de uma maneira triste, como começou. Então a gente, com pouco recurso, com muita dedicação, muitos voluntários, a gente conseguiu oferecer um Natal mais iluminado, um Natal mais alegre para a cidade, a população gostou muito, nós batizamos de Natal da Esperança, que é a esperança de um 2017 melhor, de um 2017 com mais alegria, com mais desenvolvimento para a nossa cidade, é o nosso segundo mandato que inicia, e junto com ele, a gente espera trazer novos ares, novos rumos para a nossa cidade. Então eu deixo a mensagem aqui para o Rolandense, de um Natal abençoado, para todas as famílias, em um 2017 grandioso para todos. Tenho certeza que a administração vai fazer o possível e o impossível para tornar essa cidade mais feliz, mais alegre e mais desenvolvida de toda a região. Podem contar com a gente. Obrigado para todos nós.